Eram quase duas horas da madrugada quando os moradores desta rua, que fica no bairro Alfredo Freire, em Uberaba, foram acordados com a movimentação intensa que acontecia aqui do lado de fora. Três ladrões tentavam invadir várias casas aqui no bairro. Uma delas foi esta aqui. Eles queriam roubar este veículo que está aqui na porta. Mas essa história não acabou muito bem para eles, não. De acordo com testemunhas, os três suspeitos já tinham praticado furtos em outras casas do bairro. Mas eles ainda queriam mais. E por isso foram até a rua Dilson Luiz da Costa. Tentaram arrombar os portões de diversas residências. Na casa da filha da dona Nilda, eles queriam carro. Mas de acordo com ela, os ladrões confundiram o local do roubo e acabaram indo para o vizinho ao lado. Só que ele queria roubar aqui. Só que eles foram na casa errada e lá não teve esse nenhum e o povo da rua pegaram eles aqui. Ele quebrou a perna e ficou aqui. Chamaram a polícia, resgate e levaram eles. Agora, por que eles queriam roubar aqui? Porque queriam o gol branco que tinha aqui. Ele mesmo falou que queriam o gol branco que tinha aqui na casa. É o carro da sua filha? É o carro da minha filha. Então, por pouco, a sua filha que não era vítima desse roubo? Por pouco. Ela que ia ser a vítima. De acordo com as pessoas que moram aqui no bairro, esta teria sido a última residência que estes suspeitos tentaram invadir. Logo em seguida, eles foram abordados, cercados pelos próprios moradores aqui na rua. Dois conseguiram escapar usando as motocicletas que eles estavam. Mas um acabou caindo exatamente neste local e fraturou a perna. O tênis dele ainda continua aqui na rua. De acordo com o boletim de ocorrências, o suspeito que fraturou a perna é Igor Adriano Alves dos Santos, de apenas 19 anos. Ele gritava de dor e pedia para não ser morto pelos moradores. A dona Cleonícia acordou com toda a gritaria. Eu acordei assustada, abri o portão, olhei ali para baixo, tinha a rádio de pato, ele estava ali. E o cara, acho que quebrou a perna e que ele estava na moto e acho que a população tentou bater nele. É, porque o menino ali... E aí depois eu entrei que eu já estava tonta de sono e fui dormindo. Não sei quem é os caras. Mas diz que ele gritava de dor? Gritaram, mas eu não fui lá, não. Eu fiquei aqui escondidinha. Mas a senhora ouviu os gritos dele? Eu ouvi, mas ele não é daqui do bairro, não. Sabe que ele é do outro bairro. A polícia foi chamada e depois de interrogar o suspeito, conseguiu prender os outros comparsas que haviam fugido. Foram presos Daniel Araújo Santos e Lucas Gabriel Dutra. Com eles, a polícia encontrou um notebook e 3.200 reais em dinheiro que haviam sido roubados. As motos também foram apreendidas.